Vá nos matares, diz-lhe. Não consigo matar que eles estão a baixar. Ah, tenho que ir lá por trás, tenho que ir lá por trás que eles estão a baixar. Vou mandar granadas para cima deles. O que é que aconteceu aqui velho? Vou ter que gravar isto. Está aqui qualquer coisa que não está bem.